Oh, carai! Oh, tenho zero iluminações? Como assim? Ah, não conto a eliminação desse modo, então. Opa! Oh, uma na caixa de suplemento. Quero pegar aquela mastiff lá. Senão, já era. Só com uma arma, sem nada. Deu pra age, hein? Quase morto. Ai, 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 ai. Morreu, morreu. Morreu, boa. O cara tá lá, brigando. Vamos lá. Vamos lá, ajuda ele. Boa, o cara matou. Precável, pronto. Agora sim, cara. Mas a mira não tá tão boa, mas assim, tá bom. Aqui, dourado. Chão aqui. Nossa. Os caras tudo aqui em cima de mim. Aham, eu vi. Porra. Mil. Nem, opa, o cara tá um fio. Eu vi, eu vi, eu vi. Um de vida, um de vida. Boa. Derrubei, derrubei. Batei outro. Boa, 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 boa. Toma. Cara, eu fiquei um fio. Eu não fiz nada, quase. Aqui, 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 aqui. Eu vou só, eu vou só, eu vou só. Eu vou só. Aí eu tiro, eu tiro, eu tiro. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Um de vida, um de vida, um de vida. Nossa, não pegou nenhum. Vou morrer, cara. Ah, tem um aqui. Boa. Nossa, cara. Nossa, velho mocha. Cara, eu não fiz nada, velho. Ganhamos. Rápido, hein? Tá jovem, senhor. Eu não fiz nada. Não tem nada? Como assim, não tem nada? Cara, eu só, não sei. Eu não senti matar, sabe? Eu não senti dar dano. Que nem na última partida. Bora lá. Nossa. Mira tá braba demais. Comeu minha bala. Dez pera aí chegar perto. Agora tô com uma cara. Mira. Top. Demais. Ó o cara. Ó, ó, ó. Ó. O cara tá revendo aqui em cima. O cara tá revendo aqui em cima. Ah, velho. Boa. Só tinha ele. Aí sim, cara. Enfim, tudo junto. Isso aí, né? Só tinha ele. Já, já, já. Tentou embora? Tá vendo que ele... Boa Jacinta. Alguém. Boa Não, eu dei uns 3, cara, de escopeto É bom pra que ser a mira É, cara, se ficar a mil, cara, nesse modo Se tem treta toda hora, cara, não para É muito bom Tem pra que ser aqui, ó Pode ficar junto, pode ficar junto Ó, tem um Na direita aqui Porra Ah, posso, um de vida, um de vida Um de vida, um de vida Tá muito merda Nossa, cara Barra de um chuteado Posto Ungeve, ungeveve O que? É só um perigo Chega, chido E paulo! Cara à costa! Cara à costa! Ai ó. Ah velho! O cara aqui em cima eu até ressuscitava! Cara tá aqui em cima de mim. E aí eu ajudo! Eu já vou assinar o inimigo! Deu o cara, deu o cara Deu o cara, velho Ah, tem um Ah, velho, como assim, cara? Vamos ver o que vai vir, vamos ver o que vai vir, eu peguei um pacote É, veio nada, tudo bem Comum, cara, muito comum Tem bastante cara com você, ah, com o Asker Ah, eu uso o ultimo aqui, vamos ver Opa, veio o cara Tá um de vida, um de vida, boa, matou Finaliza esse cara Boa, boa Um de vida, um de vida Não Não tinha, não tinha Ah, foi Comigo, comigo, tô comigo Ah, tô vendo Tô, três, acerta comigo Sniper Boa B1, B1 B1 Boteu comigo aqui Um de vida B1 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 B2 B1 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 Boa, tô aí na cabeça, cara. Olha, vamos entrar nesse portal aqui, ó. Ó, eu tô subindo aqui. Nossa, tô meio cego, cara. Nossa, o escuro dela, o escuro do cara, hein? Morri. É, morri, cara. Perdemos a rodada, infelizmente, o time. Opa, deu pro meio aqui, eu acho. Não acho não, tá bom. É, tá aqui, tá aqui. Acabou comigo. Recorre, recorre, só muito pouco de vida. Eu corri tudo, cara. Mas, vamos assim. O cara tá atrás de mim, cara. O cara tá atrás de mim. Corre pra cá, corre pra cá. Não tem, cara, minha vida. O cara tá louco atrás de mim. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu vou morrer, qualquer jeito. Ah, eu falei. Olha, ó. Tem um na minha esquerda aqui também, ó. Eu vi, eu vi ele ali. Um de vida. Ó, acertei bastante tiro nele também. Porra, recorre, muito meiaço. Porra, recorre tudo. Minha outra já. Derrubei um aqui. Muito difícil, muito difícil. Só uma bala que saíram aí. Uma bala só. Juro, juro. Acertei duas. Boa. Pô, o cara se saiu, né? Calma assim, mas a gente matou todo mundo. Matamos todo mundo. Ó, a gente passa. Tira. Esquerda, esquerda, esquerda. Tem uma opção muito ruim aqui. Vamos aqui, subir aqui. Peguei desse assim, ó. Cara, ferrou. Eu tava fugindo. Matei um aqui. Foi. Matei um aqui, matei um aqui, matei um aqui. Não, um de vida, um de vida, um de vida, um de vida. Só matei. Ele é o último, último, último. Tá revendo, tá revendo. Matei, matei, matei. Tá revendo na minha vida, eu acho. Ele vai revendo aí, o cara tá ali embaixo, lá. Droga, ele veio aqui. Boa. Boa, cara. Tenso demais, tenso. Aquele cadastro tinha um dado só dando trabalho mesmo. É, só tava atrapalhando, cara. Cuidado aí. Um de vida, um cara, velho. Não acho que ele não matei. É aquele lá. O reino tá muito longe de mim. Eu tô aqui. O cara aqui embaixo. Pudido. O povo vai matar. Matou. Porra, que meia. Matei outro aqui. Matei dois, matei dois. Ó, o teu aqui, ó. O último aqui, ó. Um de vida, ele tá miado. Um de vida, ele tá miado. Só isso que ele vai ser. Aqui atrás, ó. Alvo sem mim. Boa, eu acho nele. Boa, boa. Espera aqui, ó. Boa, eu faço um xílio. Tá aqui. Vai afinalar aqui, afinalar. Vai afinalar ele. Vai afinalar ele. Boa. Boa. Caraca. Nossa, boa, cara. Só aperta a F1. F1 pra baixo, né? Olha lá. Ai, ai, ai. Não, a gente gravou essa faixa, né? Tá gravando. Caralho. Tá gravando, tá gravando. Nossa. Foi top demais. Então, ok. Foi esse o vídeo aí, de Apex. Que eu gravei com o Eldorado. O Eldorado não tá aqui agora. É de manhã, né? O Eldorado não joga de manhã, infelizmente. É isso. E eu vou encerrando o vídeo sozinho aqui. Não se esqueça de escrever, deixar um like, compartilhar, comenta. E é isso. Tchau, falou e até mais. Tchau, falou e até mais.